E aí pessoal tudo bem com vocês, tudo bem com vocês, hoje eu estou gravando a Granny e hoje eu estou indo com o meu pai comer amanhã E aí pessoal, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu não queria jogar isso não na verdade Eu também não Eu queria gente, eu estou preparada para jogar Eu estou com medo dessa Granny A Sofia insistiu tanto que a gente resolveu vir jogar aqui gente Agora ficou ao contrário, a Sofia não tem medo e a gente tem medo agora Exatamente gente Nossa Então não basta, mas a gente vai começar Exatamente, gente, deixa muito muito like nesse vídeo E que a gente vai trazer a parte 10 Que? Não mesmo, não mesmo Não, só se bater 5 mil likes Sofia Não, se bater 100 100 mil, aí não vai bater nunca né Se bater 5 mil eu acho que não dá para trazer 5 mil, aí tá bom Não, 5 mil 5 mil 5 mil 5 mil, por favor Bora Acho que não gente Não, aí já começou o jogo A razão que vem entrando Mãe, sei É para você acachar Isso, gente do céu Meu Deus Tá, agora a gente tem que ter uma cuidado Olha, tem um buraco no chão Tem Tem gente Mamãe, cuidado Eu peguei uma chave Cadê? Meu Deus Peguei Sai da parede mamãe Você está aqui, meu pai, com a gente? Eu estou observando Você expectando Eu achei mais uma Ué, você não entrou com a gente, não? Não Eu acho que não tinha espaço, gente Meu Deus É, eu achei que não tinha espaço Mas, ó Mas, eu acho que você Ah, gente, a gente já tem que ir embora Já abriram a porta, gente Já? Vamos sair O que vocês estão esperando aí? Vocês estão lerdando Meu Deus do céu Sai desse lugar lá Antes que a bruxa pega vocês Pelo amor de Deus É onde que é a saída? Sobe a escada, mamãe Aqui? Mamãe, não Volta para trás Levanta Tira esse senha aí Pelo amor de Deus Onde que eu fui? Mamãe, estou Ah, é lá embaixo, Sofia Lá embaixo onde sua mãe está mesmo, eu acho É isso mesmo Vai, Sofia Desce Desce lá embaixo Isso, garota Isso, segue aí Abaixa Vai devagarinho, devagarinho Vai descendo, vai descendo Vai, 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 vai Ixi, Sofia Não vai conseguir escapar não, gente Eu acho É isso mesmo Parabéns Gente, eu acho que todo mundo te arrumou tudo É só para a gente É Aquecer Vamos lá então Bora Tá, então bora Oi, Capis Mãe Oi Mãe Cadê vocês? Cadê vocês? Mamãe Aqui Está no jogo, né? Estou Então vamos lá Olha, é que é para se esconder Quando é Gwen e Viel Ah Você fica escondido, beleza? Tá bom, entendi Eu quero encontrar vocês Ah, eu toquei Eu toquei, eu toquei Meu Deus Nossa senhora Eu fui até a escada Abre a porta da escada E ela deu de cara comigo Nossa senhora Gente, eu estou escondendo Calma Nossa senhora Que absurdo Gente, cadê vocês? Que susto, gente Meu Deus O que eu tenho que fazer com o livro, gente? Nem sei o que eu tenho que fazer com o livro Gente, eu achei um bicho aqui É um passarinho Gente, um passarinho, mãe É Meu Deus Ai Ai, ela se foi matar Sofia Cuidado Oi Ah, cuidado O que eu faço com essa chave, gente? Ela vai matar Você vai deixar a gente? Eu acho que Vamos rápido Aproveitar A oportunidade Meu Deus Nossa Não confia muito não, tá? Se a gente estiver quase escapando Provavelmente ela vai querer Lascar a gente Então Ela não quis matar a gente Eu não quero encontrar com ela, não Mãe, eu tenho um martelo aqui, gente Pega essa chave aqui Sofia, que eu deixei aqui em cima Gente Ela tem que baixar pra entrar, né? Ah Pegou? Você, mãe? Ela tá aqui Mamãe, mas ela não pode matar, não Ah, não vai Não vai Você deu de cara com ela, mamãe Papai Que bicho feio Sai daqui, bicho Martela ela, papai Sai daqui Não, gente Coitadão Coitada não Puxa, ela é uma bruxa má Olha o que tem na mão dela Coitada de mim Ah, sai Cuidado Que isso, mãe? Eu não achei uma mão aqui Certo, papai Gente Ela não quer deixar a gente subir, não Eu não faço a maior ideia do que eu tenho que fazer aqui, gente Ó, 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 ó O que você tá fazendo? Eita, gente Eu cheguei num lugar aqui que eu não sei o que é esse Eu achei um livro Que livro? Meu Deus Achei um livro aqui, gente Não sei pra quê Serve pra quê? Não sei Ah, a gente tem que montar, tem que achar as coisas do carro Pra poder arrumar ele, lógico Achei, achei um alicate Meu Deus do céu Tem que fazer muita coisa, gente Ah, não, papazinha Por favor, né? O quê? Te pegou? Não, ela tá ali guardando Guardando o lugar? É Talvez ela tá mostrando o que tem que fazer, não? Não Onde que arruma o carro? Porque a gente tá com um alicate Eu não sei também É lá embaixo que tá o carro na garagem Ai, sai daqui, Granny Meu Deus do céu Que medo Eu tô com aquele livro de bem Alguém tem a chave aqui? Qual chave? Não tem tanta chave aqui, mamãe? Chave azul Peguei o alicate Ah, chave azul não, né, minha filha Chave azul eu não tenho Só que serve o alicate, gente? Alicate pra consertar o carro É Eu vou aqui embaixo pra ver se tem alguma coisa aqui Tem alguma coisa aqui também, gente Ai, eu fiz demais pra ver que tem isso Tem que arrumar manivela também Nossa, é muita coisa que a gente tem que fazer aqui Sim, mas é muito legal Nossa, tem armadilha de urso Gente, o carro tem boca Tem boca, ele fala Aham O que ele tá falando? Olha só, gente Ih, não entendi essa língua, não Você tá brincando comigo, né? Ele não fala, né, gente? Gente, encontrei uma coisa O que, mamãe? Uma seringa Sabe o que eu encontrei? Ah O meu espirro Saúde Mamãe, não fala antes do outro espirrar, não Meu Deus, você segura o espirro dos outros Você fala antes É mesmo, eu não sabia Nossa senhora Que raiva Eu achei uma chave de fenda E aí eu posso abrir aquela porta lá Porque eu tinha um cofrinho junto com a chave Então abre pra gente Eu entendi nada, mas é isso mesmo, gente Oi, meu Gente, vocês estão com fome mesmo, né, viu? Minha mãe já tá com fome Então é isso Tô tentando procurar umas coisas aqui, gente Mas não tô achando nada Eu achei um martelo Nossa, vovózinha Ela só fica pegando muita... Tipo, coloca muita amordilha pra gente É lógico, ela tá tentando de ir embora O pé de cabra, mano O que que tem? Precisa dele? Aqui, gente, tem uma porta Vou precisar dele bastante Nem sei onde que eu tô aqui Não sabe o cotar não, papai? Um cotô, não sei um cotô, gente Não sei um cotô, não Gente Boa, consegui Ai, menina Olha, achei uma mão estranha aqui Mamão? Mamão? Não Tá com fome mesmo Mamão, olha Ai, quase pisei na armadilha Você morre? Você pisa aqui? Você morre se pisar na armadilha? Não, não Você fica beza e ela te mata Gente Ó, eu uso realicates também Por quê? Pra colocar o fio lá Que fio, gente Eu nem sei que fio É, porque vocês não lembram Ah, eu tô entrando aqui no negócio Rennie Oi, Rennie Rennie Tá bem? Sei, mãe Sei Sei Opa, vai Entrei Nossa, o oxigênio tá acabando Que oxigênio? Como assim? Não, é porque quando, por exemplo, quando você entra aqui, só que o oxigênio acaba É, tá morrendo Mamãe, sai daí, então Sai daí, sai daí Sai, mamãe Tem que fazer o quê com esse livro, gente? Eu não sei Eu acho que a pessoa só jogou no filme e pronto Eita, gente Vai, mamãe Vai, mamãe, corre Gente, sobe esse negócio logo Pronto, você tá atrás de mim? O que você tá fazendo aqui? Eu tô vendo o que tem que fazer, gente Eu não sei também, não Meu Deus Eu sei o que tem que fazer Dá pra subir? Gente, vamos Ah, peraí, mamãe Me dá esse negócio aqui, ó Essa mão Ela serve pra bater na cara dos outros Tô brincando Não sei pra que serve, não, gente Ah, aqui, ó O quê? Aqui, gente Abre essa casinha aqui, ó E essa mão? E a água? Isso E agora? O que que você fez? Olha o que tem que ter alguma coisa Eu sempre assusto com essa Granny, gente Meu Deus Grande Ela tá vindo No final, vem que ela não abaixa, né? Dá bem, né? E ela não corre também Imagina se ela correr Eu não vou dizer uma velha Desse tamanho correr Pega essa mão Joga ali no corvo Joga a mão no corvo É um corvo Aí você precisa do óleo O óleo Corvo, eu joguei a mão aqui, gente O óleo, papai Pega o óleo Não dá pra pegar, não, gente Não? É porque o corvo não deixa pegar o óleo Ih, gente Então eu acho que vai Ele não quer pegar também, não, gente A mão, não Eu peguei a mão Não pega de uma vez, então fica Eu já tô com o martelo Não tem nada aqui Eu vou querer martelo agora Não tem nada aqui Ai, que susto! Ela tá bem ali, gente Meu Deus Ela fala iu-u ainda Pros outros Fala Eu não tô escutando ela, não Ó, o alicate aqui Eu não sei o que você tem que fazer Eu também não Eu tô perdida Peraí, gente Eu acho que eu tô entendendo Aqui, ó Vem cá, pai Cadê tu? Tô aqui embaixo Onde tá o... Eita, tem uma boca o carro Então Agora que eu vi Sério? Eu credo Gente, tem uma pessoa morta aqui Há muito tempo Mentira Uma caveira? Uma caveira Eita Realmente, mamãe Você tá certa Você viu? Lógico Gente, agora que eu percebi que o carro tem boca Ó, menino O que você tá fazendo aqui? Tem nada aqui Ele deixou a chave do carro Achou? Ele deixou a chave no chão Ó, gente Eu quero dar você separar pra gente achar as coisas, beleza? Tá bom A Granny tá vindo aí, menino Tá bom Eu vou separar Ai, menino Por que isso? Na verdade, a gente já achou tudo Mas não sabe o que fazer E a menina achou a arma O que eu tenho que fazer com a arma? Atirar na Granny? Não, é... Atirar na Granny Pra ela desmarar Atire nela Vou deixar ela pegar a arma Aquela que abriu a porta Atirar nela, gente Ó, quando ela vem Ela tá aqui, ó Aqui embaixo Ela tá ali, ali, ó Mas, mamãe, sobe? Ela tá lá embaixo, certo? Não, menina Você pisou na armadilha? Agora a Granny vai vir nela Quer ver? Por exemplo Tipo, se alguém pisar na armadilha Ela vai lá, sabia? Ela vê, né? Opa! Oi, filha Eu tô aqui em cima Eu tô aqui em cima também Não, eu tô mais em cima Eu tô... Eu tô... Eu tô... Não sabe o que ela tá no... Ah! Comida do corpo Achei, gente! Achou a comida do corpo? Aham, aqui, aqui Mas eu não lembro de que era Xeme, é só procurar Que é algum lugar lá embaixo É embaixo Isso aqui é o gerador Ah, eu caí na trepe Certo? Se quando você cai, tu não? Não Só fico preso mesmo Vai lá dar a comidinha pra ele Tá, mas eu não lembro de que era Vem comigo, vem comigo Vamos procurar Acho que não é aqui não Ou será que é? Vamos Nossa, aqui tá cheio de coisas Chave Não, não, não Você tá indo pro lugar errado Tá vindo comigo, Sofia? Vamos Acho que é por aqui o corpo Em algum lugar Ah, Granny Sai Vai Granny, sai Sai Granny Entrei, entrei Uma chave Não sei pra que que serve Ah, quando você vai encontrar no corpo? Eu tô procurando ele Deve estar por aqui A gente Ah, tá Acho que é aqui Onde? Achou? Pera, eu tô tentando lembrar Gente, o tempo vai acabar E a gente não fez nada Achei, achei, achei Achei, achei Achei, achei 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 Qual? Vem, olha aqui A tua comidinha Deu comidinha pra ele? Gente, não é pra ele Ele não quer Não é pro corvo É pra É escrito do corvo Tem que ser pra ele Vai ser pra quem Se não é Tem um corpo na caixa Ou é? Ó, moço Ó, menino aqui Ó, abre essa porta aqui Ó, vermelho Ah, sai Corre, gente Corre É, gente Parece que não é Comido do corvo Ixi, então é o que, gente O que a gente vai fazer com isso? Ó, Gwen Eu não sei O que você tá fazendo? Gente, olha aí embaixo Caracoles Meu Deus, Pops Peraí, eu acho que eu entendi Cuidado aí, papai Você vai dar aquela chave de fenda de novo? Meu, não acredito Pra quê? Porque tinha uma portinha secretinha Ele tinha uma porta ali Meu Deus É muita maquinagem nesse jogo, gente Ah, ela vai me pegar Cuidado, mãe Meu Deus Eu tô tentando, gente Tô tentando, mas tá difícil Ó, vamos ver se tem Dá pra achar as coisas aqui Ah, não, tem uma garota Pra achar as coisas dá Só não dá pra saber onde que é Que coloca elas É, exatamente Meu Deus Eu só tô precisando de uma já Mãe, cadê essa chave, Ju? Eu não tenho mais Eu não tenho mais Porque tem uma porta aqui com a chave azul Então Ah, fechadura azul Opa, achei o corpo Achou? Mas eu achei isso aqui O negócio não deu Não é pra ir a comida É sim, tem que ser Não é, gente Aí, como? Você não queria comer? Come Não, rapaz Você não vai forçar ele Eu vou forçar sim Não vai forçar Ele não quer, mas ele Nossa senhora Não força ele não Joguei na cara dele Ah, menina Sai daqui Que susto Ah, achei um negócio Que negócio? Um, um Estilingue Não sei como é que tem que fazer Estilingue? Que isso, gente Um estilingue, papai Ah, meu Deus Não sei como é que tem que fazer, gente Ah, eu só preciso achar Sabe o quê? O alicate Vai igual a D Vai matar Ela vai matar, gente Sai, Granny Acho que não veio Não sei, gente O que é que tem que fazer Sai, Granny Não vai pegar, não Peraí Eu acho que eu entendi O quê? Peraí Eu acho que eu vou precisar Mãe O que é isso? Peraí O quê? Ah, nossa Eu vou subir no meu quarto Gente, eu estou desesperado Que a gente não vai achar a saída Estamos perdidos, gente Não sabemos de nada Eu sei de tudo, mamãe Não sabe Porque até agora Não se vendou nenhum mistério Peraí Peraí Vai lá, eu acho O quê? O corvo? É Pra quê? Porque ele vai lá pegar Não sei não, hein Doze segundos depois Eu tinha deixado ela mais ou menos aqui, ó Ai, gente Não vai dar tempo Falta um minuto Gente Não dá tempo de fazer nada Vamos morrer Todo mundo aqui dentro Vai fazer o quê? Gente, eu achei o Niko Boa O quê? Ah, não Tá brincadeira Ok Mas isso é pra atordoar a Granny Então Pra fazer ela desmaiar Meu Deus Então eu vou Não, isso aqui Ah, a gente não foi aqui não Aqui embaixo eu já tinha ido Não, a gente não foi aqui embaixo não Aqui é o lugar do corvo Pô, você quer comer uma chava de fenda? Eu acho que não, né, papai? Você tem que comer alguma coisa Chava de fenda? Cadê? Tá no chão, hein Eu tô mais preocupada em sair daqui Não dá comida pra esse corvo Eu também, mamãe Eu nunca vi que saia desse lugar, gente Eu não sei Eu nunca joguei Eu também, não Volta, volta Eu já joguei Meu Deus Meu Deus Gente, na outra partida A gente pode Alguém vai ser o Granny Vamos ver Não, Deus me livre Jogar outra partida Meu Deus do céu A gente É? O que você mostrou do que? A gente A gente A gente A gente A gente A gente Aqui, ó Tô vendo A luva A luva Tem que colocar dentro do carro E o olho do pássaro também E precisa de um coração também ali Então Nossa senhora Eu usei uma alavanca No poço No poço É, não Aqui no quarto verde Ah, não deu, gente Não deu Acabou Vamos tentar de novo Felizmente, gente Acabou E infelizmente Não conseguimos fazer nada Porque a gente não conhece nada desse jogo Se vocês gostaram Sim Não esquece de deixar seu like A gente traz o próximo aqui Tentando desvendar Os mistérios da Granny Capítulo 1 2, 3, 4, 3, 7 E aí Deixa inscrever o canal Se inscrever E tchau Um beijo Tchau, pessoal Beijo Tchau, tchau Tchau